Oi gente, tudo bem? Sábado de tarde, nós estamos indo pra onde, Carol? Ali que... Isso, nós vamos lá pra casa... Olha o que eu tô levando... Olha, gente, tá vendo ali, ó? Tem roupa ali, tem roupa... Ah, aqui atrás, aqui, ó, tá o presente que eu tô levando... E, gente, nós estamos indo lá porque hoje é a festa de 5 anos em comemoração... É uma comemoração dos 5 anos da Emporio Artes e Festa, empresa da Jaqueline Tomazes. Então nós estamos saindo de casa agora pra ir pra lá, a gente vai ajudar, ver o que precisa ajudar lá e bora lá então, tá bom? Então vamos lá com a gente pra mais esse vlog! Já tô aqui, gente, olha só, a gente já tá aqui, ó, na cozinha, tô aqui, ó, fazendo aqui, mexendo aqui, ó, o bacon pra fazer. Ai, gente, eu pedi pra ela fazer esse pastel maravilhoso que é pastel de aipim com bacon, perfeito, ó, só... Desi, tem que passar no canal pra sair. Tem que passar, né? Agora a gente vai começar a colocar os docinhos aqui dentro das caixinhas. Se você não viu, gente, eu mostrei essas caixinhas aqui no vídeo de ontem, então corre lá pra dar uma olhada. Eu fiz um vídeo dos preparativos e lá eu mostrei essas caixinhas aqui. Então a gente vai colocar aqui dentro o bis e aqui a gente vai colocar alguns docinhos. A Jaque tá aqui lavando a louça e a gente acabou de tomar café, né? Não para de lavar a louça, né? Pois é. Porque suja muito, né? Suja demais, né? Fazer uma coisa pra fazer outra coisa, senão daí não consegue mexer aqui, né? E aqui, gente, ela já picou, olha, pra fazer o cachorro quente. Olha só que mulher organizada, tem tudo separadinho aqui, ó, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Taram, taram, taram. Uma mão só, a gente não consegue. Ó, vou, ó. Viu só? Tudo certinho. Já tô pronta, gente, não gravei mais aqui pra vocês, mas já terminamos ali de arrumar as coisas, já tô pronta. Quero mostrar agora pra vocês a decoração. A Jaque deixou tudo pronto ontem, gente, tá lindo. Olha só, dá uma olhadinha aqui, agora eu vou virar a câmera pra vocês poderem conferir essa decoração linda. Mais uma decoração maravilhosa que a Jaque fez. E lá no canal dela, ela tá gravando, gente, todos os preparativos. Eu já falei no vlog de ontem, né? Mas pra vocês saberem, ela tá gravando todos os preparativos dessa festa, que é 5 anos, da empresa dela. Então, corre lá também pra assistir aqui, ó. No box de informações tá o link, tá joia? Olha só, gente, cada detalhe. Que coisa mais linda. Ela fez aqui, ó, com lousa. Aquela, de estilo lousa, né? Daí aqui, ó, tá a música, né? Da aquarela. Alguns elementos aqui também. Aqui, ó, o sol. Olha só que linda essa mesa. Vocês vão poder conferir todos os detalhes lá no canal dela, gente. Os personalizados que eu mostrei pra vocês no vlog. Isso aqui é só pra vocês terem um gostinho e correrem lá pra conferir. Pessoal, já começou a cantar. Olha só, gente, olha. Porque olha só quem chegou. Chegou aqui, ó. A Clarice do canal Edmãe. Isso aí, gente. Assim que ela liberar o canal dela, eu vou deixar aqui, ó, no box de informações pra vocês. Bem legal. Tem muito conteúdo legal que a gente tá preparando, né? Com certeza. Aqui, ó, a Débora, filha dela. Já está maquiando a Jaque ali, ó. A Alice tá ali do lado. Olha só, gente, que legal. Tem até efeito de luzes aqui. Olha só que show. E a Carol tá por aí, tá lá dançando. Gente, nós já comemos. Estamos comendo aqui. Olha só quem tá aqui que eu não mostrei pra vocês. Olha só. Minha mãe. A Jaque. O canal Jaqueline Jurema. Minha mãe. Esposa do meu pai. Que tem o canal Nós e Deus. A gente tem que fazer uma propaganda do canal aqui, né? É. Eu tô ficando bastante. Tô, só. Muito, muito bom. Eu já me enchi, já comi bastante, tá bom? Tudo muito saboroso. Daqui a pouco a gente vai cantar, né? Você vai cantar também? Não. Mas vamos cantar. Vamos cantar. Vamos. Já chegamos em casa, gente. A Carol já tá dormindo. Não deu pra gravar muita coisa pra vocês hoje. Porque, gente, quando eu lembrava, tipo assim, eu ia cantar uma música, daí esqueci, aí daí assim foi passando. Mas foi muito divertido. Eu fiquei muito feliz em poder compartilhar, né? Com a Jaqueline desse momento tão maravilhoso da vida dela, da vida dela, do Fernando, que foi os cinco anos da Emporio. Fiquei muito, muito feliz por ter a oportunidade, né? De estar com ela nesse momento. Jaqueline, se você estiver assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que você está assistindo esse vídeo. Saiba que eu desejo de coração todo o sucesso do mundo pra você, pra sua empresa. Que a sua empresa cresça cada dia mais e mais. Muito obrigada, gente, pra todos vocês que assistiram esse vídeo. Sejam sempre muito bem-vindos por aqui. Eu vou dormir, tomar um banho e vou dormir. Então, um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri